Você aí, está cansado de passar raiva com o seu iPhone que não segura a carga? Nós da Solution Cell temos a solução para você! As baterias de telefones, assim como todas as baterias recarregáveis, são componentes consumíveis que se tornam menos efetivos à medida que envelhecem. Então na hora de trocar a sua bateria é importante você saber escolher o lugar e a qualidade. A Solution Cell trabalha com baterias confeccionadas nos padrões da Apple, que vai te oferecer uma autonomia em horas de utilização nos padrões da fabricante. Com procedimentos como instalação da vedação contra umidade e sujeira e a utilização da cola original, nós deixamos o seu iPhone original de novo.